Olá, eu sou Jaqueline Gomes, consultora do Sebrae, e estou aqui hoje para compartilhar com você três grandes tendências para o seu negócio e para você ter sucesso em 2023. Nós estamos vivendo a era da experiência no mercado e você já deve ter ouvido falar disso. Mas, se você é um pequeno empreendedor de um pequeno negócio, calma, experiência é para você também. Então, preste atenção nessas dicas. A primeira delas, personalização. Tenha foco em entender de forma profunda o seu cliente para ofertar a ele uma solução que seja adequada. Para isso, você não precisa inventar grandes mirabolâncias, não. Basta você entender o que essa pessoa busca e trabalhar o seu produto ou o seu serviço adequado para ela. Segunda tendência aí, que para o pequeno negócio faz muito sentido, atuação em rede. O varejo dentro do varejo. O que isso quer dizer? Se você tem uma loja de roupa, por exemplo, localiza no teu bairro, próximo a você, uma empresária, um empresário, alguém que possa ser teu parceiro. Digamos que tenha alguém que faz bolos, que faz em casa e vende no bairro. Chama essa pessoa para dentro da tua loja, faz um dia de experiência com essa pessoa vendendo bolo lá dentro, mas com experimentação para a tua cliente que está experimentando a tua roupa. Essa é a tendência do varejo no varejo, atuação em rede e colaboração. Nós vamos viver mais do que nunca no pós-pandemia a era da colaboração. E por fim, a principal tendência que nós do Sebrae entendemos que sempre foi regra de ouro. Dados e informação do seu cliente. A gente fala muito isso aqui para todos vocês. Dados, busque informações, não deixe um cliente ir embora sem deixar a informação dele para você. Mesmo que para isso você tenha que compensá-lo e vale a pena. Afinal de contas, você não quer conhecê-lo cada vez mais? Pede os dados e usa essa informação a seu favor para construir relacionamento e a personalização que eu falei na primeira tendência. Então, espero ter te ajudado. Conta com o Sebrae, conta com a gente e vai nos acompanhando aí para ter mais dicas.